Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo e hoje é um vídeo de faxina. Sim, gente, vamos fazer uma faxina nessa sala do teto ao chão porque temos que decorar essa casa pro Natal, né, gente? Hoje é o último dia de novembro, então já passou da hora aí de decorar. Mas nos outros vídeos anteriores eu falei com vocês, eu sei, acho que já foi eu lá, que a Karina fez aniversário, eu fiz uma festa do pijama, então não tinha condições de fazer uma cama pra cinco meninas nessa sala com uma árvore, minha árvore é desse tamanho, então eu deixei passar o aniversário dela pra então fazer a decoração do Natal. Mas para receber uma decoração tão especial, gente, porque eu amo tanto o Natal, essa sala tem que estar limpinha, né? Então vamos lá fazer uma faxina, vou fazer aquele faxinão e vou compartilhar tudo com vocês. Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like do amor porque eu vou saber que vocês gostam de vídeo de faxina, porque eu não preciso saber, né? Porque eu já sei, né? Mas enfim, é só pra concretizar aí e acompanha no Instagram, se inscreve no canal porque aqui o conteúdo é real, é vida real, então se vocês gostam, fica aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá na faxina geral, então eu vou mostrar como que tá a bagunça aqui e o arsenal que eu vou usar hoje. Bom, gente, essa é a atual situação aqui da minha sala. Vou trocar esse tapete, eu vou colocar um tapete mais aconchegante, assim, de Natal, né? Se é que existe isso. Mas esse tapete tá imundo, acho que não tá dando pra ver no vídeo não, mas tá imundo. Porque, né, gente, questões óbvias, né? Aí eu vou trocar as almofadas, vou dar uma limpada nesse sofá, só aspirar porque eu já fiz faxina nele esses dias, inclusive até gravei pra vocês. Aí aqui eu vou pôr uma almofada de Natal, vou tirar aquelas mesinhas dali que eu coloco ali com todas as meninas. E é isso, gente, tá bem sujinho, tá bem empoeirado, acho que não tá dando pra ver, mas tá bem... Ó, tá vendo ali, ó? Ali é... acho que é um pouco chiquinho. Tá bem sujo, né, gente? Essa é a realidade da minha casa. A casa de vocês também fica suja assim, né? Porque a minha tá só Jesus na causa. Aí eu vou passar um aspirador ali nas molduras, né? Infelizmente vou ter que aspirar as amigas aranhas. Vou dar um jeitinho nesse lustre também, que fica bem empoeiradinho. Inclusive, gente, esse lustre é lá da minha loja, esse e esse, ó. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o Instagram da minha loja. E aí é só pedir lá, acho que eu não postei ele ainda, porque é novidade lá. Mas é só pedir, fala, eu quero um lustre igual do seu vídeo, que aí eu mostro pra vocês. Então, eu vou limpar tudo aqui, ó. Tá tudo bem empoeiradinho. Aí eu peguei e coloquei já meu arsenal aqui. Deixa eu sentar pra mostrar pra vocês. Eu recebi essa semana os produtinhos lá da Ecoville e Vila Ré, que eu vou deixar o Instagram pra vocês aí. E aí eu vou testar, né, gente? Vamos testar juntas pra gente ver se o produto é legal. Aparentemente, lendo as instruções, parece ser muito bom. Então, vamos lá, né? Eu peguei esse multiuso aqui pra limpar ali o rack e tal, limpar bem mesmo, porque é faixa não, tá? Peguei esse limpador em gel concentrado, que eles disseram que deixa o piso bem brilhante. Então, eu tô bem curiosa pra testar, porque eu vou lavar o piso aqui da sala. Peguei esse limpa-vidros, que eu vou limpar aqui o vidro da mesa, vou limpar ali a televisão. E aí, pra dar o toque final, eu vou usar esse peroba, né, de lavanda. E no chão, pra dar um cheirinho, o koala no final, mas aí eu mostro pra vocês. Então, esse é o meu arsenal. E aí, vou usar o mop e o sequito. E o mop abrasivo, que eu quero lavar o chão aqui, pra ficar tudo brilhando, tudo cheirosinho. Então, chega de blá-blá-blá, né, gente? Vamos começar aqui a faxina. Primeiro de tudo, o que que eu fiz? Eu peguei essa caixa organizadora e retirei tudo... Eu retirei ontem, tá, gente? Então, por isso que já tá aqui. Os enfeites, os tradicionais da sala, né? Os rosegoats. E já tirei também a mesinha aqui de centro, que vocês... Eu compartilhei com vocês lá no Instagram, uma delas quebrou. Então, ficou só uma. E aí, eu já levei lá pro quarto. E aí, tirei também os enfeitinhos, tá vendo? Tá tudo peladinho ali. Porque eu vou tirar, guardar, pra poder entrar com os enfeites de Natal. Então, já vou limpar e deixar vazio pra amanhã, com fé em Deus. Se tudo der certo, eu quero começar a montar minha árvore, porque ela é bem grandona. Então, vai dar um trabalhinho. E aí, quero começar a enfeitar aqui a sala pro Natal. Eu enfeito também o resto da casa. Só que, acho que esse ano, eu vou concentrar mais aqui na sala. Porque é o lugar que a gente mais fica. É o lugar que eu tiro mais foto lá pro Instagram. Se você não acompanha ainda, vou deixar o nosso Instagram aqui. Então, na casa, eu vou deixar algumas decorações pontuais. Mas o ponto principal vai ser aqui na sala. Então, bora começar essa faxina, porque tá osso. Bom, gente, eu vou começar aspirando esse tapete. Porque, por mais que eu vou tirar ele pra lavar, eu lavo ele na máquina. Então, tem que tá limpinho, né? Sem poeirinha. Então, já começo aspirando ele pra poder tirar e já colocar pra lavar. Então, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Eu não mostrei mudando, porque eu vou mudando na hora. Vai dando na telha, eu vou mudando. Então continue aí comigo, pra vocês verem como que vai ficar. Bom, gente, eu dei uma varridinha. Agora passei um aspiradorzinho de leve, já tinha passado ali, tá? Por isso que vocês viram passando só por cima. Aí eu coloquei a mesa ali no cantinho. Eu vou lavar aqui o chão primeiro. Vou lavar todo o chão, pra eu decidir onde vai o quê, sabe? O que que eu vou mudar, o que que eu vou colocar, enfim. Aí vocês vão vendo aí. Ó, agora eu vou lavar o chão, gente. Eu tô usando esse aqui, ó. Esse limpador em gel da Ecoville. Aí coloquei ali no chão um pouquinho e coloquei um copo de água. E vou usar esse mope a Brasília, ó. Pra esfregar o chão. Pra poder lavar esse piso. Não tá fazendo muita espuma. Mas o importante é lavar, né, gente? Atrás do rack eu já lavei, tá? Então por isso que vocês estão vendo ali. Que eu lavei antes de arrastar. Então, bora lavar. Que depois eu mostro pra vocês como tá ficando. A CIDADE NO BRASIL I'm a lonely, hard, hard feline. I take what's mine and I leave behind. Bom, gente. Já mudei aqui os móveis da sala, ó. Antigamente era o sofá ali, o rack aqui, a mesa aqui, né? Aí hoje eu mudei. Coloquei o rack ali, o sofá aqui, ó. Ficou bem espaçoso. Aí deixei esse espaço todinho aqui pra colocar a árvore. Espero que dê, né? Aí ficou bem espaçoso aqui, ó. Pra passar mesmo com a mesa ali. E mesmo com o armário de mesa posta lá dentro e os brinquedos da Karina, dá pra passar tranquilamente, ó. Ficou um espaço bom. Tô vendo, ó. É só afastar aqui a cadeira, dá pra eu pegar. E mesmo porque eu também não fico pegando muitas coisas ali, eu deixei mais espaço lá pra Karina pegar os brinquedos dela. E aí eu vou deixar assim até passar o Natal, né? E aí depois eu vou mudando, gente. Essa é a vantagem de você ter móveis mais... Não ter móveis planejados, né? Em alguns cômodos, porque aí você consegue ir mudando as coisas de lugar. Aí eu já coloquei ali, os enfeites dali, pra eu ver se ia ficar legal. E aí agora eu vou pôr um tapete aqui. Eu vou terminar aqui a faxina. Já lavei o chão todinho. Vai tá brilhando, ó. E aí eu vou trocar o tapete, né? E vamos ver como vai ficar aí. Eu vou mostrando pra vocês. E aí 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 Tchau, tchau Prontinho Olha isso Tudo limpo Troquei o tapete Esse tapete lá da mega loja da Vest Casa Mostrei pra vocês no vídeo Eu ia colocar o tapete de pelinho Que é igual essa almofada aqui Só que, gente Eu fiquei pensando Talvez eu coloque a árvore ali Então, ela solta a minha árvore Ela é nevada, ela solta a nevezinha Sabe? Vocês vão ver no vídeo E aí, eu fiquei com medo De ficar sujando aquele tapete E virar uma bagaceira, né? Esse aqui, ó A fibra dele é bem baixinha, ó Ele lembra muito um tapete de sisal Não sei se é sisal, gente Então, eu acho que esse aqui é mais fácil Dá até pra passar uma vassourinha A aspiradora é mais fácil pra limpar Aí, coloquei a mesinha aqui Confesso que a outra está fazendo falta Mas... Porque não tem que ter um caçacão gato, né? Depois eu compro uma outra redondinha Pra fazer parzinho com essa Aí, passei o rack pra cá A princípio, eu ia colocar a árvore de Natal Ali onde está a cadeira Mas aí, eu deixei um cantinho ali Especial pra ela Vamos ver o que vocês acham Aí, aqui, deixei o sofá Não coloquei a manta Tô lavando Eu quero colocar a manta da cor dele mesmo Porque eu cheguei a colocar até uma verde água Mas achei que pesou na decoração Então, eu vou colocar da cor dele mesmo Aí, deixei essas duas mesinhas aqui de apoio Né? Com os controles E as minhas plantinhas Aí, eu deixei esse espaço aqui, ó Pra colocar a árvore Vamos ver, gente Se eu coloco a árvore aqui Não sei, enfim Eu vou... Na hora de montar Eu vou decidir Porque aqui também, ó Ali tá aí um espação, tá vendo? Ficou um espaço ali Se eu afastar o rack pra lá Fica um espaço... Aqui também dá pra colocar a árvore aqui Então, eu tenho três opções Eu posso colocar ela aqui Colocar ela ali Ou ali atrás, né? Que eu mostrei pra vocês Então, tá tudo limpinho já Lá pra dentro também Eu já limpei Mas lá eu não fiz faxinão Só passei um aspirador Passei um mopzinho Tirei o pó, né? Mas o foco mesmo era aqui, a sala Porque é ruim ficar limpando Fazendo faxina pesada Com decoração de Natal, né? Arrasta a árvore e tudo Então, eu limpei tudo Limpei os lustres Limpei as molduras Tudo certinho, gente Lavei o chão Olha como ele tá brilhando O produtinho lá que eu usei Super aprovado, ó O piso ficou brilhando E é isso Agora deixa eu aparecer pra vocês, né? Bom, pessoal Então, é isso Essa foi a faxinona Aqui na sala No fim das contas Sabendo, eu falo pra vocês Que eu não me programo Pras coisas Eu acabei mudando Todos os móveis de lugar Eu confesso que Alguns vídeos atrás Eu já tinha rolado pra vocês Que eu tava com essa ideia Mas, na hora, assim Bateu aquela coisa Não, vou mudar E mudei Achei que a sala Ficou muito mais espaçosa E, assim A princípio Essa mudança foi por conta Da decoração de Natal Pode ser que depois Volte àquela forma antiga Ou não Não sei O bom da vida, gente É a gente poder mudar Sempre Mudar pra melhor Mudar pra ser feliz Então, acho que não vale Só pros móveis da nossa casa Vale pra nós mesmos Então, se a gente tem A chance aí de mudar A gente muda mesmo E seja feliz, né Muda a casa Muda a aparência Muda tudo, né Muda as atitudes Que é o mais importante Mas só não pode mudar O amor de Deus A nossa vida Que esse aí Não muda nunca Tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado De este vídeo de faxina Já se inscreve aqui no canal Porque vai ter o vídeo Da decoração de Natal Então, vocês estão me pedindo Muito o vídeo da decoração Então, agora Foi dada a largada aí Pra gente fazer A nossa decoração de Natal E vai dar tudo certo, tá bom? Acompanha no Instagram também Porque aí eu vou postar A foto de tudo Como ficou aqui Direitinho Nos detalhes E também da decoração de Natal Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau